Depois de muito tempo, vamos abrir mais um storage abandonado. Não sei se eu explico, velho. Toda vez eu explico esse negócio, o pessoal não acredita. Esses storage aqui nos Estados Unidos você paga mensalmente para utilizar ele e guardar suas tranqueiras. Mas as pessoas às vezes acabam deixando de pagar e aí o storage faz o que? Coloca para leilão. Eu comprei mais um storage de leilão e hoje a gente vai abrir aqui com a nossa presença ilustre do nosso amigo Chris Brown, que está sumido, mas não desaparecido. E vivo, ainda vivo. Você viu que não é Deus ar, né? Tem um cara do lado do nosso storage também fazendo a mesma coisa. Mas, eu vi um cara bacana, porque ele veio aqui atrás de você e viu que você estava gravando e aí ele voltou e deu a volta. Poucos, são poucos. Vamos deixar as 11 para os convidados. Pode abrir. Caraca, tem bastante gaveta. O que mais? Ó, tem uns bonézinhos maneiros aqui, ó. Não é o boné do garoto do Stanger Things? Está aparecendo mesmo. Está cheio de coisa, mano. Ó, era uma senhora. Tem uma máquina de costurar. Vamos com calma então. Além do Chris Brown, tem também o Christopher para ajudar a gente. Vamos abrir esse treco aqui e principalmente não passar calor, porque esse storage aqui é dentro do ar-condicionado. O ar-condicionado é bem aqui em cima. Não está funcionando, né? É, está meio estranho. Não está funcionando. Está fazendo barulho. Não, estou sentindo aqui, bem de ladozinho. Você vem aqui, ó. Sentindo? É aqui que eu vou ficar o vídeo todo. Qual é a sua expectativa aqui? Não tem. Nada? Tipo, pô, quero ver se eu acho tal coisa. É que, por exemplo, quando você vai comprar o storage de leilão, você consegue ver a foto de frente, assim, ó. O que tem? A primeira vista. É isso tudo que eu vi. Só que não tem como não saber o que tem dentro. Às vezes dá um zoomzinho assim, mas está aquele zoom bem ruim. Não dá para ter noção, mas pelo menos a gente sabe que tem alguma coisa legal. Era uma senhora. Era uma senhora e se ela tinha piolho, eu também tenho agora. Ah, não, assim, nem que ficou muito tempo aqui, né? Ou não, ou não. Às vezes só está uns dois meses. É, se for um bom piolho, aí dá. Eu já descobri por que o Edu pegou esse storage. Ele tinha visto essa caixa. O que que vem? Aqui dentro está lotado de boné preto. Caraca, é mesmo? Só tem boné aqui. Caraca, é uma caixa de boné. É para fazer os bonés. Ah, que doido. Caraca, que insano. Tem um aqui, ó. Realmente, ó, é um boné assim, sem estampa, sem nada. Provavelmente, printava ou costurava. Já que o Chris Brown falou que tem uma máquina de costura ali. É. Olha isso. Caraca. Oh, maneiro. Perfeito. Perfeito. Oh, novinho. Olha aqui, gente. Novinho, novinho, novinho. Um monte de boné. O que é? Será que serve? Deixa eu ver. Nossa senhora! Eu achei que era só um. Caramba, tem muito. É, parece que era alguém que fazia artesanato, tá ligado? Tem um monte de pano, agulha, linha. Nossa, é verdade. Era de dona de casa. Era Nossa Senhora, hein? Ó, se você quiser dar um presente pra sua mãe hoje, ó, certeza que ela vai gostar de colocar na casa dela, que eu conheço a sua mãe já. Ela vai achar algum lugar pra botar. E tem luzinhas, ó. Parece que é de Natal, né? Vamos ver se o boné serve. Todo mundo igual a do, cara. O boné serve, molecada, só que... Não sei se ficou muito bom, não. É a marca do boné. Ô, mas peraí, acho que tem um negocinho no boné, não tem? Tá escrito... Ah, não, só o seu que tá. Tá escrito no seu pool service. Aqui, ó. Serviço de piscina? É. Ah, não, não. Será que ela ia vender esse? Será que vai ter uma impressora aqui dentro que coloca a coisa na roupa? Caraca, aí é legal. Nossa. Aí é legal. Legal a gente colocando boné na cabeça, né? Bem de boa, suave. É, não é muito higiênico, né? É muito higiênico. E a gente esqueceu de novo da luva. Isso é um problema grande, mas... Podemos superar. Grandes chances de ter um rim aqui dentro, tá? Você sabia que a gente abriu uma caixa que tinha cocô dentro? Eu não gravei, porque senão o YouTube ia boicotar. Que isso, cara. Mas tinha cocô. Eu prefiro que seja um rim. Ah. Pode tirar, pode tirar, vai tirando. Tem uma caixinha de Natal aqui, ó. A gente tem que tirar tudo, Crisbrow. É, ó. Aí, ó. Calma lá. Deixa eu tentar arrancar aqui, ó. Tira tudo, tira. Ah, é, com decoraçãozinha de Natal. É, tem um viadinho aqui, ó. Aí. Vai, vamos tirando então, Crisbrow. Tirar a caixa? Tira a caixa. Tira isso daqui de cima. Começado dos de cima, né? O que é isso? Ó. Vai guardar uma caixa vazia de ziploc, né? Não faz sentido nenhum. O que é isso? Canivetezão, hein? Canivetezão. Isso aí é pra tirar piolho, hein? Piolho? É. Tem aqueles vídeos de SME que foi tirando caspa? Então, eu acho que isso daqui, na verdade, é pra desfiar o Alan. Ah, legal. Me vendo e aprendendo. Tá bem aleatório. E tem muita coisa nova, mano. Tipo assim, essa fita aqui parece que nunca foi usada. Canivete aqui, ó. Não vem. Resumo do rolê. Não vai ter o que fazer. Vamos ter que colocar tudo dentro do caminhão e a gente vê lá em casa o que tem aí nesse storage. Infelizmente, o Chris Ball vai conseguir ir com a gente porque vai tá tarde já, depois de colocar tudo. Mas é a única forma da gente ver o que tem dentro do storage porque aqui dentro a gente não pode gravar mais. O cara falou, se vocês não parar, eu vou dar transpassing em vocês. Que no caso é, tipo, ficar banido, sabe? Nunca vai poder pisar aqui. Não, acho que transpassing é invasão de propriedade. Na minha cabeça, ele tava ameaçando de chamar a polícia. Mas quando os outros falam assim, você tomou transpassing, você não pode mais entrar naquele lugar. Ah, é. É, ele tá dizendo que a gente invadiu a propriedade dele. Ele coloca a gente como invasores. Como invasores. Canalhas. Canalhas. Deixa ele. A gente sabe o horário que ele sai de trabalho. A gente vai cagar na porta dele. Fala o que eu tinha falado antes ali, o motivo. É, né, rapaziada? Vocês podem ver aí que só tem uma coisa diferente, né? Que dessa vez o Edu trouxe um cara mais bronzeado. E aí... Não, Edu, eu não posso levantar a câmera fora de casa que alguma coisa acontece. O meu vizinho chamou a polícia. Aí depois, na última semana, eu tava andando. Um vizinho saindo com o carro dele da garagem. Ele me viu, tipo, me filmando. Olhou pra mim. E fez assim. E saiu. Aí agora eu sou esforço do storage. Preconceito. É, mano. Eu vou ficar gravando dentro de casa só. Tá de brincadeira, pô. Trabalho finalizado. Colocamos tudo no caminhão. Deu certinho. Ainda bem. Conseguimos esvaziar tudo lá hoje. A sorte foi que eu não peguei um storage grande. Foi um pequeno, então foi muito mais fácil de resolver essa parada. Mas a gente tá sem sorte. Eu simplesmente cheguei aqui em casa agora e tá chovendo horrores. Olha isso. Tá foda. Não sei se eu não é um carro lá atrás e vou abrir aqui na garagem mesmo, mano. Vamos ver o que tem dentro e o que dá pra gente utilizar. Vou molhar, mano. Vai ter jeito. Nossa! Jesus! Tô tudo molhado. Ai, molhei o pé. Molhei tudo. Acabou. A única coisa boa disso tudo é poder sentar e abrir as coisas numa mesa. Isso daí a gente nunca teve. É exclusividade agora pra gente. Normalmente é... Tira, tira, tira. Tranquilo, né? Ah, muito mais, né? Gostei desse ambiente novo. A paz, a chuvinha caindo de fundo. O calor que tá aqui dentro dessa garagem. Também. O legal de tudo é que lá na hora parecia que era muito pequeno e não tinha nada. Mas quando a gente colocou no caminhão... Botou tudo. Tinha muita caixa lá, então vamos em partes. Isso daqui, que tava lá dentro também, é um monópole. Tá tudo aqui, será? Temos as cartitas. Que louco. Cartinha não, é dinheiro. É o dinheiro do jogo. Ah, as cartinhas aqui. E as cartinhas tá aqui. Caramba! É o castelo da Disney. Do nada. Ele brota do meio do jogo. Olha que da hora, velho. É o castelo da Disney, literalmente. Que louco. E aí você vai jogando monópole. Já sabemos quem é que vai querer, né? Tá com tudo aí? Eu acho que tá. Tá cheio de cartinhas aqui. Inclusive, nas cartinhas tem algumas coisas pra se fazer. Peguei a câmera aqui pra gente gravar com mais detalhes as coisas. Olha o monópole aqui, ó. Ó, Edu, quando você compra a casa, você junta um número X de casas, depende do monópole. Tem uns que é quatro, tem um que é oito. Aí vai indo. E aí no final, quando você tiver oito, você bota um castelinho no lugar. Eu não entendi, mas tudo bem. Você nunca jogou monópole? Não, não faço ideia. Monópole é assim. Você vai comprando, você vai comprando, você vai botando propriedades lá dentro. Aí você constrói um condomínio. Aí ele vira uma torre nos jogos normais. Aí nesse daqui vira como é da Disney e vira o castelo. É isso. Mas olha que da hora. Aqui tem o Yeti. Eu acredito que deve ser mais conhecido como Pé Grande. Esse daqui é o Pé Grande. É. Aí tem a Minnie, que primeiro eu achei que era um ratinho da Cinderela. Mas é a Minnie. Mas é a Minnie. Aí depois da Minnie eu achei o Mickey. Bonitinho. E depois do Mickey eu achei o Walt Disney com o Mickey. Agora vamos para o próximo, né? Monópole então, da horinha. É meu, obrigado. Aqui ó, coloca aí. A gente vai jogar, Edu, você precisa aprender a jogar. Dispenso. Moda da hora. Temos mais coisas aqui, como boné. O que é isso? É o livro... Tem figurinha? Meu Deus. Dá para aprender tudo. São 365 posições. Caramba. Tinha um livro de Kama Sutra. Se a gente estava pensando que era uma veinha... Uma veinha não pode ter mais relação, não? Acho que não é muito comum, né? Uma veinha ficar... Ah, meu filho. É que eu não vou expor a intimidade das pessoas mais velhas que eu conheço. Kama Sutra, só não posso abrir o livro aqui, porque senão a gente vai perder o canal aqui. Porque está cheio de posição ali, ó, de... Não, e não é desenho não, viu, gente? É imagens mesmo. É foto. É, tirando isso não tem mais nada, só um monte de produto aqui de beleza. Edu, depois de tirar um Kama Sutra daí de dentro, vai saber Deus o que mais tem aí dentro. É melhor a gente enfiar a mão, né? É. Olha, Michael German, o que será que é isso? Tem cara de ser perfume caro. Você tinha aberto já, né? Você sabia muito o que era, você tinha aberto já, né? Não, eu não tinha aberto, mas é que eu espantei com o nome. Eu acho que isso daí não é perfume, é óleo. Óleo de quê? Exato. Não preciso responder. Meu medo de cair em mim o óleo. Nossa, é cheiroso, acho que é perfume sim, ó. Se não é perfume, periquita fica cheirosa. Tem alguma coisa escrita como é que usa aqui? Não está escrito, não. Bom, então vamos ficar na curiosidade até porque, né? É. Vou deixar isso para mim aqui também. Opa, Diego, vou jogar fora também. É. Então eu sei. Vamos para o próximo aqui, né? Temos aqui, eita, um monte de fotinhas, aqui não pode mostrar. Tá. Olha você, só. Deixa eu ver. Uma criança, duas crianças, três crianças, criança, criança. O povo pervertido? É, só tem criança. Não é pervertido, cara, ele poderia ser neto. Não, não, é que o pervertido é da foto. Não, ninguém está pelado nem nada, mas é que o cara está, tipo, numa posição estranha com a mulher. Mas é. Aí tirando isso tem aqui uns cavalinhos, pulseirinhas, aqui a de igreja, né? Por que a cruz está queimada? O que significa quando a cruz está queimada? Olha o reloginho, será que vale alguma coisa aqui? Talvez vale, né? A gente nunca sabe. Isso é uma bolinha de gude? Uma pérola mesmo. Não, não, é bolinha de gude mesmo. Que da hora. O que é isso também? Um outro relógio? Outro relógio. Oi, tem uma bússola esse. É aquele relógio de bolso. É da verdade. Que da hora. Interessante, hein? Essa caixinha aqui de zoias. Agora aqui só tem papel, né? Tem esse treco aqui. Olha, está novinho. O que é isso? É aquele negocinho que você bota na tomada com o cheirinho e ele fica se desalando o cheiro. Para não ficar fedido e tal. Aí tem até o cheirinho aqui. O que é isso? Uh, isso aqui é interessante, hein? Esse dia estava no Universal e perguntei assim, como é que eu vou pegar o vídeo da Montanha-Russa? Sendo que, tipo, ninguém mais usa CD. Isso aqui é um leitor de CD. Você conecta aqui no USB e aí ele abre aqui, ó. É um leitor de CD. Que da hora. Vai abrir agora, porque está sem ligar. Mas é um leitor de CD, ó. Apertou ali, sai o DVD. Acho que é para ler DVD, né? E você conseguir assistir filme de DVD. Joias, provavelmente do xinglinho, nenhuma apresta. Olha, tem uma do Mickey aqui. Que da hora esse. Nenhuma apresta, essa aqui é minha. Essa daqui não, essa daqui deve ser da Pandora. Pandora é caro. A Pandora tem mania de fazer essas coisas. Não é esse, cadê? Esse aqui, ó, do Mickey. Eu não entendo nada. A Pandora é uma linha da Disney. Deixa eu ver, deixa eu mostrar aqui. Não é esse. Eu vi que tem mais coisa aqui, ó. Você percebeu? O quê? Segura aí. É tipo uma caixinha de colar aqui, ó. Que da hora. Só que não tem nada dentro, está vazio. Abri. Ah, é de anel. Não, é de colar mesmo. Não, é de relógio. Relógio, isso. Está grandão. Tem um anelzinho sozinho aqui. Será que ele é de valor? Não é da Pandora, mas é do Walt Disney. Não é do Walt Disney? É. O que é isso? Um relógio. Uou, o relógio está aqui ainda. Será que vale alguma coisa? Não sei. Será que tem dinheiro aqui? Vamos ver. Aqui também, ó. Não, só tem um fone de ouvido usado e só. Uns papel, velho. E aqueles negócios que as meninas botam no meio do dedo para poder não manchar a unha. Para fazer na unha, né? É. Mais joias. Mano, não é possível que alguma dessas aí não seja de valor, Christopher. Olha, está escrito Barbie aqui. Sabe o que a gente vai fazer dessa vez? Levar no pen shop para a gente ver. Olha, isso aí é bonito, hein? Esse aqui parece alguma coisa, hein? Coloca o pescoço aí para ver. Parece ouro, porque não desbotou nem nada. Combinou com você, cara. Não, pior é que combinou com você. Para, não brinca. Não fecha, não fecha. Quer vir na câmera? Vai, deixa eu ver. Pior, ficou bom mesmo. Olha. Calma aí. Aí, ó. É, acho que tirando isso, temos aqui mais uma joia, pulseira dessa vez. Uma pulseirinha aqui agora. Vamos jogar todas as joias aqui dentro, ó. Uma luva, que estranho. Alguma coisa aconteceu aqui. A gente relana aqui. Fiquei sempre da luva de novo, hein, Christopher. Ah, cara. Dior. Dior. Opa, Dior. Ah, tem uns preços aqui, ó. Vale 38 reais. Dólares. O que é isso? Um colar? Colares, né? Colares. Não é um brinco? Brinco desse tamanho? Ah, não. É que o brinco está aqui, ó. O brinco dele eu achei que era alguma coisa. Doideira é um kitzinho. Parece que é aquelas coisas que o pessoal usa em formatura. E aí, vamos separar então para poder levar para a loja de penhores? É, vamos ter que levar. Abre aí. Brinco. Acho que é um broche aquele ali. É, brinco também. E mais anéis. 20 dólares. Nossa, a pessoa gostava de joia mesmo, né, gente? Além de joia, temos aqui uma outra caixa com uns trecos assim meio antigos, né? Bolsinha de mulher. Uma bolsinha. Aqui é cheio de bolsinha, cobertor. Um negócio, gente, é que tem muita coisa ainda para a gente ver. Muita, muita coisa. Então, aquelas bijuterias ali é uma das coisas. Essa caixa aqui, por exemplo. O que é esse negócio? Mano, esse aqui é o baú do Minecraft. Olha esse negócio, não dá vontade de abrir. Cheio de coisinha de árvore de Natal. Interessante. Mas sem valor, infelizmente. Você chegou a olhar tudo isso aqui, Christopher? Não tudo. Não, não, eu digo esses potões de plástico que você pegou. Olhei. Tem alguma coisa dentro? Tem bastante coisa de crafting, que é quando eles fazem para pintura, costura. Tudo que, tudo quanto é coisa de tipo, nesse estilo de trabalho tem aí. Tem moeda aqui. Só? Só. Minhas fotos. É, gente. Complications. Essa bolsinha aqui parece que tem mais coisa, tá pesada. E até tem, mas... É mais bijuteria. Mano, não é possível. É mais bijuteria, velho. É uma parada aqui do Hard Rock Café. Papel de banho. Nem sabia que existia isso. Mais um monte de coisa que eu tô com medo de relar a mão aqui e furar meu dedo, porque tá cheio de brinco, cheio de treco. Então vamos deixar assim. Não vai acontecer nada, você tomou 10 vacinas de tétano. Pior que é verdade, gente. Eu precisava fazer uns exames e eu precisava dar vacina de tétano. Eu tomei o dia que eu caí. Só que o cara não me deu a carteirinha, então eu tive que tomar de novo. Achou alguma coisa aí? Não, só negócio de banho. Parece bagulho chantilly, mas é negócio de passar no corpo para tomar banho. Body mousse. Aí, ó, tem um monte de treco aqui. Que da hora, parece um mousse mesmo. Ô, sabe chantilly? É gostosinho. Tem um cheirinho, sei lá, de tipo cherry, assim. Bastante coisa de limpeza aqui, mas infelizmente não dá para reutilizar nada, né, gente? Não. Só se tivesse fechado. Não é muito higiênico, não. Mano, tem muita caixa ali. Vai ser complicado abrir, mas olhando por cima, assim, eu já acho que não vai ter nada interessante, porque era basicamente um store de uma moça que guardava as coisas dela. Olha isso, o que é isso? É chocolate para fazer doce. Por que a mulher guardou chocolate no store? Isso é chocolate branco. Olha isso. É tudo coisa para fazer doce. Tudo coisa para fazer bolo. É uma máquina aí, ó. Pode ser que seja interessante. É um liquidificador. Daquele do antigão ainda. É, ó, e tem um monte de forminha para fazer docinhos. Só que, tipo assim, tudo que não dá para reutilizar, né? Não sei, lavou, ferveu, pode ser que está novo. É, tem gente que usaria. Mas, tipo assim, é que, por exemplo, no Brasil, isso aqui custa uma fortuna. Aqui, isso aqui é barato. Você vai no Dollar Tree, você compra um, porque a maioria daqui é tudo Dollar Tree. Desses assim, de fazer isso aqui, ó. Você compra um Dollar Tree. Então, tipo assim, lógico, está fechado. Mas, se não tivesse, por exemplo, é só ir lá e comprar outro. Por isso que, às vezes, no Brasil, a gente reutiliza pelo preço. Aqui já não. Que da hora! Isso aqui é um estojinho de pincel. Está vendo aqui, ó? Você coloca o pincel aqui assim, conforme o que você está usando, no tamanho. Muito louco. Para quem gosta de fazer pintura, isso aqui é uma mão na roda. O que é isso? O que é isso, Cristina? É aqueles negócios de botar o bolo em cima. Provavelmente, para enfeitar ele, que você consegue ficar girando. Build Bakery Touch. Aí, está com um carinho fazendo exercício. Eu não sei o que é isso, mas eu achei super legal. Ai, que da hora! For table airbrush. É para você pintar. Ah, é para secar, na verdade. Para secar? Ah, para secar o bolo. Não! Não é para secar pintura do bolo? Você quer colocar tinta aqui, ó? Então, não é. Aí é para apertar para soltar o ar. É airbrush. Então, deve ser alguma coisa. Pode ser para secar o bolo em volta. Aqui, Edu. Embaixo. E ele recarrega portátil no outro botão, lá na frente. Só que não está carregado. Mano, está novinho. Está novinho isso aqui. E achei bem da hora. Diferente. Minha mãe ia adorar esse traque. Nem sei como é que serve, como é que funciona direito. A gente pode estar falando, boa abrindo, mas é isso. É, Cris. A gente vai ter um trabalhinho aqui, tá? Ah, a gente faz isso. Isso que é o ruim de ter caixa. Quando é storage aberto, a gente vai abrindo, olhando e já coloca no caminhão. Quando é caixa, tem que abrir caixa por caixa. Eu acho que o mais chato desses assim, que é caixa por caixa, é quando a gente tem uma caixa que, tipo assim, a gente tem que ir até o fundo dela para achar tudo que tem lá dentro, do que aqueles que a gente pega, assim, uma caixa e já está tudo a mesma coisa. Tem gente que separa bonitinha a mesma coisa e tem gente que não separa nada. É. Diferenciado. Pelo menos eu não tenho que abrir as caixas, mas pode ser que tenha alguma coisa interessante no meio. Só que se for ruim também, vai ser ruim, gente, porque eu não implanto nada. Eu não coloco nenhuma coisa de valor dentro aí para deixar interessante. Tudo que eu pego no storage é o que eu pego no storage e já era. Para mim não compensa, tá ligado? Gastar dinheiro a mais para colocar coisa dentro só para fingir que tem alguma coisa. Ó, que da hora. É do Mickey. Para cozinhar com isso aqui, fazer cookies. Tem uns potes aqui que ele parece interessante, ó. Ah, mas não está tudo coisado. Ah, tudo chucho. É, aqui tem lucha, mais cacho. O próximo storage que eu abri vai ser com uma GoPro. Aí pelo menos eu fico aqui com ela na cabeça, ó. E aí eu filmo tudo enquanto eu abro. Ó, cheio de coisa de cozinha. Cheio de tapu-air. Eu queria saber para que serve esse copinho de criança de tubarão. Acho que é para fazer algum barulhinho para a criança e beber mais água. Pode ser. Não, mas coisa de cozinha, né? Sim. Olha lá, igual eu falei, ó. Potinho do Dollar Tree isso aqui. É. Custa um dólar os negócios, gente. A galera do Brasil vai à loucura quando vê esses negócios assim. Porque, tipo, é caro lá. Agora você pensa um dólar. Aí tem gente que converte, ainda fala, ah, mas dá a mesma coisa na conversão. Só que você para e pensa, gente. O cara trabalha aqui uma hora e ganha 15 dólares. Que é o salário mínimo. Com uma hora ele consegue fazer um monte de coisa já. Comprar um monte de coisa. Compre 15 dos negocinhos aqui. Que isso? É outra taba de bolo. É para ajudar a fazer um bolo decoration. É para fazer aqueles bolos assim, como chama? Decorado. Não, aqueles que tem tipo uma capa. Esqueci o nome. É, pasta americana. Pasta americana. É, mas vamos ter que ficar aqui, ó, zanzando tudo. Vendo caixa por caixa. E eu posso fazer isso daí que eu falei para vocês. Estar com uma GoPro, que eu acho que fica até um pouco mais fácil quando é caixa, assim. Porque é muito complicado ficar abrindo, vendo. Aí tem que tirar tudo de baixo com a GoPro. Pelo menos eu faço já o trabalho pela metade. Porque às vezes eu tenho que gravar com a outra, gravar com essa. Então fica meio complicado. E vocês já me falaram que vocês querem ver tudo. Impossível, gente, de abrir tudo isso aqui no vídeo. O vídeo já fica de uma hora. E eu sei que vocês assistem. Eu sei. Eu sei que vocês querem. Eu já ia falar. Mas é isso que eu só quero. O que acontece é que o algoritmo do YouTube, ele boicota. Vídeo longo. O cara não terminou de assistir, saiu para jantar ou saiu para passear no meio do vídeo. Corta. E se a gente fizesse, Edu, uma semana de 20 minutos cada vídeo? Uma semana? Abrindo a caixa. Parte 1, parte 2, parte 3. Aí funciona. Aí o YouTube não vai boicotar e todo mundo fica feliz. Nossa, tem muita coisa de cozinha. É um story de uma dona de casa, trabalhadora, guerreira. Porque a mulher costurava, fazia impressão em boné, faz bolo. E unha. Mexe com coisa de unha, né, também. Com coisa de cabelo. Aquilo ali é tudo de unha. É, tem uns negocinho que bota no brilhinho, sei lá. Minha irmã adora fazer isso. A mulher é zica. A mulher que era dona desse negócio aqui era zica. Ela só vacilou na hora de não pagar o story. E aí a gente pegou. Ou talvez ela ficou rica, se aposentou disso tudo, não faz mais nada desse tipo de trabalho. Pode ser. Ela desistiu. Falou, é melhor deixar lá do que tentar minha cabeça. Funcionou? Não sabemos. A gente tem que ir procurar pra ela, mas como a gente não conhece, então vamos buscar sem saber. Eu, pelo contrário, não vou saber o que tem tudo ali dentro, porque eu tenho que abrir tudo esse track. Se eu não conseguir abrir hoje, a gente tenta amanhã de novo, à tarde. Ô, Du, eu tava me perguntando agora. Será que a gente vai presos, por exemplo, a gente pegasse, achou uma carta de alguém. A gente pesquisasse a pessoa e tentasse comunicar com ela, tipo... Ô, então, a gente comprou seu story, por que você deixou passar? Não precisa não, mas não seria legal, né? Seria meio creepy, né? Assustador. Eu já não atenderia, já acharia que era louco. Vamos abrir então, né? Qual? Todos. Bora?